Vamos conferir agora algumas vagas de emprego que o Cine Londrina disponibiliza para esta semana. São 100 vagas para operador de telemarketing receptivo e ativo e 30 para operador de atendimento receptivo. Para safristas são 15 vagas, ajudante de farmácia e corretor de imóveis são duas vagas. Para pessoas com deficiência e reabilitados tem 60 vagas para operador de atendimento receptivo. Para empacotador, operador de caixa e repositor de mercadorias são 5 vagas cada e para fiandeiro 3.